Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Spoiler Espetacular X-Men Olá, sejam bem-vindos a mais um Spoiler X. E neste programa trazendo spoilers dos gibis dos X-Men, eu trago aqui o primeiro da segunda fase. Vamos lá, vamos explicar. A primeira fase de Dawn of X, que foi o lançamento dessa fase do Rickman, foi com X-Men, Moralders, que são os carrascos, Excalibur, New Mutants, que são os novos mutantes, X-Force e Fallen Angels, os anjos caídos. Agora, começa a segunda fase. O curioso é que eles falaram, vamos anunciar os da primeira fase, e depois nós vamos anunciar os da segunda fase. Ou seja, iam criar um suspense. Só que eles meio que quebraram o suspense, porque a Marvel teve de anunciar que na segunda fase tinha o Wolverine. Por um simples fato de que, se não, o pessoal ia começar a reclamar. O mercado estava brigando por uma mensal do Wolverine. Tá bom, vai ter uma do Wolverine. Vai ter do Wolverine. Então, essa segunda fase tem Wolverine, Cable, Hellions, que são os infernais, os satânicos e X-Factor. Vamos, então, de Wolverine, edições de 1 a 5. Roteiro de Benjamin Percy e arte de Adam Gilbert e Viktor Putanovich. Por que de 1 a 5, Vinícius, e não de 1 a 6? Eu já explico. No primeiro arco, a X-Force está toda morta e o Wolverine está todo detonado. E ele acha a garota pálida. Voltamos um tempo, o Wolverine está brincando de esconde-esconde com as crianças em Cacoa quando é chamado por Kate Pride para beber. O agente Bannister, da CIA, investiga um massacre em um laboratório. Ele pede ajuda para localizar flores roubadas. Então, o Wolverine vai com a X-Force até a Ordem de X, um culto que ama mutantes e que bebe pólen das flores de Cacoa. O problema é que eles querem comer os mutantes, mas eles morrem. O que está acontecendo é que tem gente botando drogas nessas flores de Cacoa, fazendo com que as pessoas fiquem viciadas ou até mesmo morram. O Bishop vê os carrascos dando pólen para a garota pálida e vê que tem alguma coisa errada e ele é jogado na água onde ele é puxado pelo cadáver da Kate Pride. Vamos lembrar que a Kate Pride morreu em carrascos. Wolverine e Bannister trabalham então juntos, mas a garota pálida domina o Wolverine que acha que matou o agente Bannister. A garota pálida revela que o poder dela é dominar as pessoas. Daí que você entende o porquê que parecia que os carrascos... Você entendeu já, né? Tem que entender já. Para atacá-la, o Wolverine se junta com a X-Force, que é toda ressuscitada, né? Não tem jeito. E o Bishop. E ele usa o capacete do Magneto, o que eu achei uma ótima ideia. Porque aí bloqueia mentalmente. E aí eles vão e atacam a garota pálida. Depois é engraçado quando ele devolve o capacete, ele fala que urinou dentro. O segundo arco começa ainda na edição número 1, com uma historinha curta, que Kekakoa recebeu o mutante Ômega Vermelho. Ômega Vermelho, ou Ômega Red, ele é um mutante dos anos 90. Ele é um russo inimigo do Wolverine, que tem uns tentáculos e tem uns feromônios. É uma coisa nojenta. O que ninguém sabe é que o Ômega Vermelho está trabalhando para a nação vampira. A nação vampira é uma nação de vampiros, comandada pelo Drácula, que fica na região de Chernobyl, na Rússia. Então sim, aquela região de Chernobyl, em que não dá para nenhum humano morar, mas os vampiros podem morar lá. Conforme o Wolverine vai investigar sobre o Ômega Vermelho, ele é pego por um grupo de pessoas que têm traumas de mutantes. Incluindo aí a mãe do Gorgon. Aquele que as pessoas ficam de pé quando ele olha. O Wolverine tenta falar com eles, mas o Ômega mata todos eles e joga o Wolverine no lago congelado. Os vampiros, então, capturam o Wolverine e ficam bebendo do sangue dele, que é do tipo E. Para você entender, tipos sanguíneos. O, A, B e AB. Tendo positivo e negativo. O Wolverine, segundo o quadro que eles apresentam, é o único que tem o tipo E. Ok. Isso até explica alguma coisa. Umas crianças vampiras raptam o Wolverine, soltam ele. Aí eles falam, nós somos vampiros rebeldes, não gostamos de matar humanos, nós nos alimentamos de animais. E nós queremos acabar com os vampiros maus. Aí o Wolverine vai e ajuda eles a atacar os vampiros maus. Mas o Ômega Vermelho ainda está por aí, né? E aí você fala, tá, e fica por isso? Fica por um simples motivo. O, o Gibi do Wolverine estava na edição 5, e a edição seguinte seria a primeira dentro da saga 10 de espadas, o Ten of Swords, que eu vou cobrir logo mais. Então eu vou cobrir todas as mensais antes de 10 de espadas, para aí nós podermos entrar na parte da saga 10 de espadas. Mas eu já adianto o seguinte, muita mensal começou, por exemplo, os satânicos, né? O Hellions, tinha 3 ou 4 edições quando teve que parar. Então com isso teve que, né? Interromper as coisas aí. Foi o que aconteceu com o Wolverine, mas logo ele volta com as histórias dele. No próximo programa, vamos conferir o que anda acontecendo com os X-Men, a série principal. Até mais, amor! E paz. Paz. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço, em nome das pessoas que o fizeram, que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assina o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.